de Tiago Elsas. Os termômetros registram e a população sofre. Eu tenho que estar encapotado, eu acabo aqui. É congelando, tem vezes que congela aqui, é muito frio, o vento forte. Semana meia o vento suspendeu tudo aqui. Há cinco anos que eu trabalho assim na madrugada, para defender o pão, não tem outra alternativa. Jair Jorge trabalha há pouco mais de dois anos recolhendo o lixo da cidade. Pensei até em desistir. Por causa do frio? Por causa do frio, tenho que correr. Se não correr, vai aí, fio está batendo. Aqui mesmo, estou parado aqui, mas estou assistindo o frio. Antônio Oliveira e Jair Jorge, trabalhadores da madrugada que sofrem na pele as mudanças climáticas repentinas. Mas e o que dizer daqueles que fazem da rua moradia? Em várias delas, encontramos gente que se protege como pode. Muitos se aglomeram em um canto para aguentar a baixa temperatura. Em uma rápida passagem pelo Largo da Calçada, encontramos Dona Lenice, de 50 anos. Está horrível. Está horrível com essa coberta fininha. Eu tinha uma grossa, mas a grossa molhou também, aí fica ruim para enxugar. E a situação fica um pouco mais crítica, exatamente na região da beira-mar, por causa dos ventos fortes, que acabam aí diminuindo a sensação térmica. Para você ter uma ideia, da madrugada de domingo para a segunda, os termômetros marcaram 19 graus, sendo já considerado o dia mais frio do ano. A situação tende a piorar, porque o inverno só vai chegar no próximo dia 21. É, mas há quem não esteja nem aí para o frio. Olha só a disposição de seu Walter. 72 anos de pura vitalidade. Mesmo choveu aqui, choveu em lago, como o quê? Estou aqui, você me conta aqui. São três vezes na semana. Terça, quarta e sábado. Tchau. Tchau.